Blindar também de criminalidade, e eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente, é um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente? É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral? É ficar em colúio, é ficar em colúio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estão discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? Isso tem relevância? Porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz, o senhor violou o que é principal, o senhor violou o princípio de humanidade de armas, o senhor violou o princípio constitucional, o senhor não soube se portar como juiz, não satisfeito. Se tiver uma pessoa responsável no país, que foi responsável por anuação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz, que não soube se portar como juiz, não satisfeito integrou o Ministério da Justiça, e saiu daquele que ele ajudou a eleger, e saiu denunciando por interferência na Polícia Federal. No âmbito privado, foi advogar para a empresa, pasmem, de que ele foi um principal alvo da operação, essa empresa. Eu não vim aqui discutir a Operação Lava Jato, agora eu repudio as palavras ofensivas de V. Exª contra a minha pessoa. Eu não vou falar aqui do roubo da Petrobras, de 6 bilhões de reais, nos governos do PT, do seu partido. Eu não vou falar aqui que a condenação do Presidente da República foi feita não só por mim, mas por três juízes em Porto Alegre, por cinco juízes no STJ, e a anulação depois foi por motivos formais. Ninguém declarou o Presidente inocente. Quem foi condenado suspeito foi o senhor pela Suprema Posta. Não foi condenado, não era parte do processo. Foi condenado suspeito. Foi reconhecido que o senhor foi suspeito. Isso é uma pior chaga. Isso é uma decadência moral. Senador, você não está com a palavra. Eu não vou discutir aqui o passado, senador, do seu partido, que o senhor representa, que o senhor defende aqui, o fim da lei das estatais, para a volta do loteamento político partidário, o enfraquecimento do combate à corrupção, como é a sua posição aqui dentro desse projeto. Agora, eu vou vir aqui discutir o projeto. E eu lamento essas ofensas, não quero entrar nesse mérito. E eu lamento essas ofensas.